Olá, tudo bem? Nosso vigésimo quarto dia de vida. Hoje a gente vai falar sobre mix de estampas. Eu darei dicas aqui hoje para quem tem vontade de começar a usar o mix de estampas, mas ainda fica com receio, tem uma certa insegurança e aí eu espero que você comece a se soltar mais depois de assistir. Vamos começar! A primeira dica é para você começar a usar uma peça estampada com outra lisa. Isso vai te fazer começar a gostar das estampas, vai perder o medo e vai te abrir o olhar, treinar o olhar, para você começar a reparar mais nas estampas, o que tem, o que você gosta. E aí, abrindo seu coração já é meio caminho andado para o próximo passo que é o mix. A segunda dica é usar as estampas com o mesmo tema ou padronagem, mas em tamanhos diferentes. Assim elas se harmonizam e dão mais leveza à produção. Por exemplo, a gente pode escolher o coar. Fica muito interessante e eu acho bem mais fácil para quem deseja começar a misturar as estampas. A terceira dica é usar as estampas na mesma paleta de cores. Por exemplo, escolher a cor preta e a cor branca para usar nas duas estampas, nas duas peças. Essa forma de combinar evita o contraste excessivo e equilibra o visual. Aí chega a hora que você sente que já está mais solta, que já pode dar aquele passo à frente. Então agora a gente vai misturar as estampas com mais cores. Mais uma vez aqui é a dica da paleta que deve ser levada em conta. É importante que as cores das estampas combinem entre si para que o visual fique harmônico e equilibrado. Você pode fazer isso escolhendo uma cor em comum ou dentro da mesma família cromática. E aí a cor escolhida vai aparecer na peça de cima e de baixo, unindo as duas estampas. A quarta dica é misturar as estampas entre si. Aí gente, vocês já estão em outro patamar. E entendam, quando eu falo as estampas clássicas, aqui são o animal print, as listras, o polar e as florais. Elas ficam lindas quando são coordenadas entre si. Quinta dica, as estampas criam ponto focal no look. O que é isso? Elas vão destacar, elas vão chamar atenção para aquele lugar onde elas se encontram. Aí vocês vão me perguntar, Ana, mas isso é ruim? Não, de forma alguma. O que eu quero que vocês fiquem atentas é que quanto maior for a estampa, maior será a atenção voltada para a região em que ela se encontra. Por isso é que se você não quer evidenciar determinada área do seu corpo, você não deve usar a estampa nela, nessa área. Ou você deve usar menor, as estampas menores. Porque se colocar a estampa e ainda a estampa for grande, vai destacar aquela região que você não quer. No mais, gente, é se jogar nas estampas e ser feliz. Não tenham medo de errar. No começo pode errar. No começo pode ser que você não use alguma coisa que você goste, mas aí vocês vão se encontrar. Ó, se servir de exemplo, eu nunca me imaginaria há uns 3, 4 anos atrás falando aqui hoje para vocês num vídeo com mix de estampa de poá e listra e ainda o brinco de bola para harmonizar com o poá do lenço. Nunca, eu nunca me imaginei fazendo isso. E hoje eu amo. Eu ainda não estou no estágio que vocês viram aí de misturar tudo. Mesmo porque eu nem tenho tanta coisa ainda. Eu comecei a misturar mais agora. Mas como eu falei, tem que abrir o coração. Eu me abri, eu descobri que eu gosto muito de preto e branco. Então aos poucos eu vou me jogar mais. E eu deixo aqui essa mensagem que experimenta primeiro. Se não gostar, beleza, não precisa mais usar. Mas vamos deixar isso aqui, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Quem gostou, dá o like aí no vídeo, compartilha. E amanhã, todo mundo aqui para mais um vídeo do VEDA. Beijo, muito obrigada por assistir. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.